Olá meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Espero que estejam bem com a graça de Deus e espero que o dia de vocês tenha sido abençoado. Pessoal, fiz um vídeo ontem falando sobre a possibilidade de haver uma vitória chinesa num conflito com os Estados Unidos. Pois bem, eu falei, olha, não vou fazer atualizações hoje, vamos explorar algumas possibilidades. Deixei para fazer as atualizações hoje e me espantei com o que vi, tá? Eu vou trazer notícias aqui na tela que realmente chamam a atenção e eu temo verdadeiramente que não tenha volta. O conflito agora é só aguardar o início dele, porque o que está acontecendo no momento é realmente muito grave. A maior tensão acho que em todos os tempos aí entre os dois países e é importante a gente prestar atenção, porque isso vai afetar o mundo inteiro. Não é uma coisa que vai ficar restrita ao estreito, tá? Não vai ficar restrita àquela pequena região, não. Isso vai se expandir e vai se tornar algo grande. E esse é o grande perigo, é o grande medo que eu tenho, tá? Vou dizer a vocês, eu tenho sim medo que isso ocorra, porque quem paga são inocentes, sempre são inocentes. Governantes saem sempre ilesos, raramente tem alguma punição, tá? Então eu vou colocar na tela. Apenas antes de pôr na tela, eu queria pedir a você que não está inscrito no canal, que se inscreva no canal e que curta a nossa página no Facebook. É o primeiro link aí da descrição. O segundo link da descrição é o nosso curso Turbo Binary, para você que quer mudar de vida. Você quer aprender a investir, ganhar dinheiro com investimentos, ter quatro robôs à sua disposição gratuitamente para trabalharem por você, faturando até 50 dólares por dia, você adquire esse curso. Temos o home office lucrativo, você quer ganhar dinheiro com seu conhecimento, trabalhando a partir da sua casa, esse é o curso ideal para você, tá? Você vai aprender a prestar serviços para grandes empresas, receber em euro, receber em dólar, receber em real. Lá você vai aprender o passo a passo. Ambos os cursos vão do básico, tá? Ao avançado. Então cabe a você, a sua força de vontade, de desenvolver o trabalho que o curso te ensina, tá certo? Vamos lá. Vou pôr algumas das atualizações que são gravíssimas. Imagens que revelam maquetes, vejam só, maquetes de navios militares dos Estados Unidos no deserto da China. Vou colocar a imagem para você. Está aqui, ó. Imagem de satélite de uma das estruturas no deserto de Taklamakan, na China, tá? Está aqui, simulando uma embarcação americana, uma maquete. Temos aqui outra, simulando, provavelmente, um porta-aviões. Isso está na... você tem aqui no G1. Você tem também na CNN falando. E tem outras fontes que são pagas, tá? Eu não tenho assinatura dessas grandes mídias, então não consigo colocar para vocês aqui. Peguei onde estava de forma gratuita. Tá aqui, ó. A China constrói maquetes de navios nos Estados Unidos em área usada para testar mísseis. Os militares da China construíram maquetes no formato de um porta-aviões e de outros navios de guerra da Marinha dos Estados Unidos, possivelmente como alvos de treinamento no deserto de Xinjiang. Mostram imagens de satélite da empresa Maxar. Essas maquetes refletem os esforços da China para ampliar suas capacidades de atacar porta-aviões, especificamente contra a Marinha dos Estados Unidos, já que as tensões continuam altas com o Washington sobre a ilha. Eu não posso falar o nome, tá? Tá aqui, ó. E o mar da China meridional. As imagens de satélites capturadas no domingo, dia 7, mostraram um modelo em escala real de um porta-aviões dos Estados Unidos e de pelo menos dois destroyers, tá? Da classe Arleigh Burke. Que foram construídos no deserto para ser um novo complexo de alvos no deserto de Taclaman. As imagens também mostram um sistema ferroviário de seis metros de largura com um alvo no tamanho de um navio montado nele. E os especialistas dizem que pode ser usado para simular uma embarcação em movimento. Tá vendo? Um treinamento completo. E vocês vão entender o porquê que eles estão treinando tanto. Eles estão intensificando tanto. Você pode notar... Deixa eu só mudar aqui antes de colocar o restante aí na tela. Vocês podem notar que, de um tempo para cá, um ano e meio, dois anos, aumentaram as incursões chinesas na área de defesa aérea de Taiwan. Ou, da ilha, quer dizer. Esquece que eu falei aí, YouTube. O que que acontece? Por que que eles estão fazendo isso? Ao meu ver, e ao ver de muitos analistas aí, eles estão justamente fazendo tanto isso para cansar. para se tornar uma coisa rotineira. Para dificultar que Taiwan execute aí uma defesa contra uma invasão real. Porque eles vão, olha, é um treinamento, de novo, treinamento, treinamento. E nunca é uma invasão real, um ataque real. Então, eles dificultam esse discernimento aí, se é real ou se é um treinamento. Além do fato deles conseguirem estudar todos os protocolos de segurança da ilha, todos os sistemas de defesa, tudo isso eles vão estudando. Vão mapeando, vão vendo como que eles podem fazer para neutralizar, num caso de uma invasão, tá? Detalhe, as linhas americanas estão cada vez mais recuando. E isso é um perigo imenso. É um perigo imenso, tá? Eu vou colocar mais notícias aí na tela para vocês verem. Vejam só, Taiwan alerta que a China... Agora eu já falei um monte de vezes, deixa pra lá. Que a China tem capacidade de bloquear território. Segundo o relatório do governo da ilha, as forças armadas chinesas podem cortar o acesso por mar, ar e fazer invasões anfíbias. Lembram-se que eu falei pra vocês que eles já tinham cogitado tomar algumas ilhotas dali que pertencem à ilha principal, tá? Foi cogitado isso. Por enquanto, estava descartado. Mas, ao meu ver, eles estão preparando para um futuro bem próximo. E é bom a gente ficar de olho aí. A gente não, né? Eu não vou estar lá. Mas a gente vê o que está acontecendo. Por quê? Vai refletir aqui? Sim. Pode esperar. A China é capaz de bloquear os principais portos e aeroportos da ilha. Tá? Tá aqui, ó. Cortar suas conexões de transporte, advertiu nesta terça-feira o Ministério da Defesa da Ilha. Taiwan vive sob ameaça constante de uma invasão chinesa que considera a ilha de governo democrático como uma parte de seu território que deve ser incorporado, inclusive, pela força. Pequim aumentou a pressão com incursões de aviões militares desde que a presidente Tsai Ing-wen assumiu o poder em 2016. Ela considera que a ilha é uma nação soberana e não parte da China. Pequim reforçou sua capacidade de ataque por ar, mar e terra contra a ilha, afirmou o Ministério da Defesa da Ilha em um relatório bianual publicado nesta terça-feira. Esta capacidade inclui impor um bloqueio às nossas principais docas, aeroportos e rotas de voo de saída, cortar nossas linhas de comunicação por ar e mar, afirma o documento. O relatório destaca que a China pode atacar todo o território da ilha com seu arsenal de mísseis, tanto balísticos como de cruzeiro, e reforçou sua capacidade de executar ataques anfíbios contra a ilha. O Ministério da Defesa advertiu em outubro que as tensões militares com a China estão no nível mais elevado em quatro décadas após as incursões de aviões militares chineses à zona de identificação aérea, a diz da ilha. O setor não é o mesmo que o espaço aéreo da ilha, mas inclui uma área que se sobrepõe com parte da zona de identificação de defesa da China. As frequentes ameaças de manipulação da zona cinzenta por parte da China, como incursões de aviões militares e cyber-ataques, pretendem tornar tomar a ilha sem combate, acrescenta o relatório. Então vejam só, eles estão fazendo isso justamente para confundir, para não deixar eles identificarem rapidamente, olha, isso é uma invasão real, isso aqui é apenas um exercício. Torna difícil uma resposta mais rápida. E a surpresa é a chave do negócio. Eles vão fazer isso de surpresa. Vocês podem esperar, tá? Mais grave ainda. Vejam só. Deixa eu aceitar aqui para conseguir moção. Mídia revela como China poderia testar compromisso dos Estados Unidos com a ilha sem iniciar guerra total. Pequim tem várias maneiras potenciais de testar o compromisso dos Estados Unidos com a ilha sem correr o risco de desencadear uma guerra total entre as superpotências, acrescenta Ted Gallen Carpenter, membro sênior do Cato Institute Tiki Tank americano com sede em Washington. Em um artigo de opinião do The National Interest, o especialista americano sugere que em vez de realizar uma invasão em grande escala da ilha autogovernada, a China poderia efetuar uma ação mais limitada, tomando Kimmen e Matsu, dois pequenos grupos insulares governados por Taipé e que tal como o resto da ilha são reivindicados por Pequim, tá? É o que eu falei, são testes. Eles cogitaram, olha, as Ilhas Prata, tá? A pequena ilha de pratas, Dongsha, no mar do sul da China, administrada por Taipé, mais reivindicada por Pequim, é uma possibilidade, de acordo com o Carpenter. A ilha desabitada de 2,8 km de comprimento está situada a menos de 250 km da costa da China continental, mas a mais de 430 km de Taiwan, tá? Então vejam só, eles podem, eles podem fazer isso, tomar a ilha, até porque a ilha, ela é desabitada, tem só cerca, eu acho que, de 500 militares lá. Acho que até menos que isso. podem tomar rapidamente. E isso seria um teste, olha, será que vão fazer algo? Será que vão reagir? Se não reagirem, aceitarem numa boa, eles vão querer forçar a ilha a sentar na mesa de negociações sem, é, sem condições a serem aceitas, as condições de Pequim estariam valendo, tá? Ou seja, vamos sentar nos nossos termos. É isso que eles vão querer fazer. Será que vai haver uma reação? Ultimamente, eu tenho, depois do Afeganistão, todo mundo ficou em dúvida. Todo mundo ficou em dúvida. Se vão reagir ou não. Se vão ter apoio ou não. O Japão já se dispôs a ajudar. A Austrália se dispôs a ajudar. Resta saber se os Estados Unidos terão a mesma disposição, tá? Ontem, o assessor de segurança nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, disse à CNN que Washington está, não está mais tentando transformar a China. Está, sim, procurando maneiras de coexistir com ela. O objetivo da administração Biden é moldar o ambiente internacional de modo que seja mais favorável aos interesses e valores dos Estados Unidos e seus aliados e parceiros e outras democracias. Não é para provocar qualquer transformação fundamental da própria China. Então, vejam só. Para mim, isso é uma pipocada. Olha, não, nós não vamos mudar vocês, nós não queremos mudar, vocês podem ficar do jeito que está. Só não mexe com a gente, deixa a gente aqui no nosso cantinho, vamos coexistir em paz. É isso que está aparecendo, entendeu? Por isso que fica em dúvida. o comprometimento, até onde vai esse comprometimento de defesa da ilha, tá? Agora vejam só. Saia imediatamente. Caça chinês expulsa avião militar dos Estados Unidos de espaço aéreo próximo da ilha, tá? Nessa segunda-feira, dia 8, um caça chinês impediu uma tentativa de aproximação ao espaço aéreo da China continental protagonizada por um avião militar norte-americano. com o portal Libert Times Net, tá? De acordo com o portal Libert Times Net, na manhã desta segunda-feira, um avião de apoio de gestão de combate Northrop Grumman E-8C aproximou-se do espaço aéreo chinês na zona de identificação de defesa, tá? Da ilha. Para onde um caça chinês foi enviado para realizar a interceptação. Sou a Força Aérea da China. Você se aproximou do meu espaço aéreo. Afeta a segurança do voo. Sai imediatamente ou será interceptado, alertou a aeronave, tá? O vídeo caça do LP alertou para se afastar uma aeronave espiã E-8C dos Estados Unidos, que aparentemente tentou se aproximar do espaço aéreo chinês na manhã desta segunda-feira. relatou uma mídia, tá? Daqui da ilha. Citando a transmissão de rádio aberta em inglês e chinês. No início de outubro, o ministro da defesa de Taiwan, Xiu Quoxeng, que eu já falei sobre ele aqui no canal, declarou que as tensões da ilha com a China passam por seu pior momento em 40 anos e alertou sobre o risco de poder haver um ataque acidental entre as duas partes. No dia 28 de outubro, a líder da ilha, Tsai Ing-wen, confirmou pela primeira vez que tropas americanas estão treinando o exército taiwanês na ilha, tá? Então vocês vejam, bastou um dia aí, já aconteceu tudo isso. Caça sendo, avião militar sendo expulso por caça chinês, alerta dado pelo Ministério da Defesa da Ilha, dizendo, olha, eles já têm condições de bloquear-nos por terra, ar e mar. Ou seja, deixá-los incomunicáveis até a rendição. Um cerco. Até que ponto vai esse comprometimento americano com a Defesa da Ilha? Que, por lei, ele teria obrigação de oferecer equipamentos, todas as condições para que Taiwan se defenda. mas essa lei não diz que ele tenha que interferir diretamente no combate aí. Então fica aí a dúvida. Será que eles vão fazer algo? Será que vão reagir? Porque está se aproximando o momento. É só você olhar dia a dia as tensões sobem. Eu não consigo passar aqui uma semana sem fazer uma atualização sobre o assunto. Tenho que falar basicamente todos os dias. porque todos os dias tem fatos novos, tensões novas, novas discussões, novas possibilidades. Então eu tenho que trazer isso aqui para vocês, tá bem? Um grande abraço, que Deus abençoe a todos e até a próxima. Tchau.